Música Tudo bem? Bem, vamos estudar nesta próxima semana os capítulos 59, 60 e parte do capítulo 61 do livro de Isaías. E o tema desta semana é o desejado de todas as nações. Você vai ver que esses capítulos mostram que ao Deus libertar o povo de Israel do exílio, do cativeiro, eles seriam desejados por todas as nações, porque eles veriam, os povos veriam a prosperidade de Israel e se sentiriam atraídos a Deus. Mas ao mesmo tempo viria um que seria o maior e o mais desejado de todas as nações, que é o Messias. Então é isso que nós podemos ver nos capítulos 59, 60 e em parte do capítulo 61 do livro de Isaías. Então vamos começar o nosso estudo avaliando o capítulo 60, melhor, o 59. E do 59 nós podemos ver quais são os efeitos do pecado na vida do ser humano e mais especificamente nesse contexto aqui na vida do povo de Israel. Mas isso também se aplica a nós, obviamente. Aqui nos versos 1, no verso 1, o povo diz o seguinte Eis que a mão do Senhor, aqui primeiro o profeta dizendo Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então aqui Isaías começa dizendo o seguinte O problema não está em Deus Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Para que não ouça, para que vós não ouça Então você vê aqui que Deus Ele mostra que o motivo para ele não estar ouvindo-os Não era porque Deus estava afastado deles Mas porque eles haviam se afastado de Deus E quais eram esses pecados Que criaram uma barreira entre Israel e Deus Lembre-se do capítulo 1 Estudado no início da lição No capítulo 1 nós vemos Coisas horríveis que eles praticavam Homicídios, roubos, idolatria Então eles estavam totalmente manchados de pecado E o pecado, de acordo com o verso 2 Ele faz uma separação entre nós e Deus Ele não separa Deus de nós Ele separa a nós de Deus Por quê? Porque não tem como seres pecadores Rebeldes Estarem na presença de um Deus Santo É por isso que você e eu não podemos Nos comunicarmos com Deus face a face Por isso que Deus escolheu profetas Para se revelar a eles por sonhos ou visões Porque se você e eu entrássemos em contato Com a glória divina Nós seríamos destruídos na hora Hebreus 10 Compara Deus a um fogo consumidor O pecado é um combustível dentro de nós O pecado é uma separação de Deus O pecado é uma natureza Que nos leva a estarmos longe de Deus E isso nos leva aos atos pecaminosos Propriamente ditos Então o pecado é uma alienação a Deus em primeiro lugar E como consequência disso Praticamos os atos errados Então nós não podemos estar na presença de um Deus Santo Porque o pecado é um combustível E ao entrarmos em contato com o fogo consumidor Que é Deus Como diz Hebreus 10, 29 em diante Obviamente nós seremos destruídos É por isso que Cristo tem que voltar Transformar o nosso corpo Glorificar-nos Para que possamos novamente estarmos na presença divina Então Você percebe uma coisa interessante Que isso aqui está Essa separação que o pecado proporciona Entre o ser humano e Deus Nós já podemos ver lá no início Na vida de nossos primeiros pais Em Gênesis 3, 8 Nós vemos Que depois que Adão e Eva pecaram Criou-se uma barreira Entre nossos primeiros pais e Deus E esta barreira continua até hoje Entre Deus e a humanidade Graças a Deus que temos uma ponte Que nos liga a Deus novamente Que é Jesus Cristo Através do seu sacrifício na cruz E do seu ministério sumo sacerdotal no céu Como diz Hebreus 8, versos 1 e 2 Mas veja o que diz Hebreus 8, 8 Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia A tardinha Deus passeava pelo jardim do Éden Esconderam-se da presença do Senhor Do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores do jardim E aí Depois que Deus pergunta Por que eles se esconderam Ele diz o seguinte No versículo 10 Ele respondeu Então é isso que o pecado faz Ele cria uma barreira Entre Deus e o pecador É por isso que você e eu precisamos Após sermos justificados Perdoados pela graça de Cristo Passarmos por um outro processo Chamado santificação Hebreus 12, 14 Diz que sem a santificação Ninguém verá o Senhor E o que é a santificação? É a implantação Do caráter de Cristo Dos princípios de Deus Em nosso interior Ao longo de toda a vida Então o que você não pode fazer É desistir Você vai ter quedas Até porque você Quando aceita Jesus Você é livre do poder do pecado Ele não te escraviza mais Mas você não é liberto ainda Da presença do pecado E isso só será possível Quando Cristo voltar Então lute Batalhe E apegue-se a promessa De Lucas 21, 19 É na vossa perseverança Que ganhareis a vossa alma No capítulo 59 Versos 15 a 21 Nós vemos Como que Deus Perdoaria o seu povo E quando você lê Zéia 59, 15 a 21 Você percebe algo De muito interessante Que o perdão De Deus Era unicamente Por sua graça Você vê mais uma vez Aqui Que não existe Uma era Ou dispensação Da lei E uma era Ou dispensação Da graça Sempre houve Apenas uma dispensação Ou uma era Que é a graça Aqui em Isaías 59, 15 a 21 Deus mostra para o povo Como eles poderiam Ser perdoados E a forma De eles serem Perdoados Era aceitarem As palavras de Deus Aceitarem O perdão De Deus Lembra-se De Zéias 1, 18 Deus havia dito Para eles o seguinte Ainda que os Vossos pecados Sejam vermelhos Como a escarlate Estarão brancos Como a neve Então Deus É o agente Responsável Pelo perdão E esta verdade De Isaías 59, 15 a 21 Ela se repete No Novo Testamento Óbvio Com outras palavras Mas o conceito Se repete Para você ver Que nunca existiu Na Bíblia Um momento Em que os seres humanos Fossem salvos pela lei O fato De os israelitas Compreenderem Erradamente Que eles seriam salvos Pela observância Estrita da lei Não significa Que este Era um meio De salvação Provido por Deus Significa Simplesmente Que eles entenderam Errado Porque a salvação Sempre foi pela graça Como nós já estudamos Até em mais de uma lição Aqui E Romanos 3 21 A 24 Confirma este conceito E aqui eu vou explicar Para você Qual é a relação Entre fé e obras Porque Se somos salvos Unicamente pela graça Por que que Em Apocalipse 22, 12 Jesus diz Que seremos julgados Pelas obras Não seria uma contradição Acompanhe até o final E você vai saber Romanos 3 21 A 24 Mas agora Sem lei Se manifestou A justiça De Deus Testemunhada Pela lei E pelos profetas Bom Primeiro lugar Aqui diz Que a justiça De Deus Se manifesta Sem lei Ou seja Deus não depende Da lei Dos escritos De Moisés Para dar A justificação O perdão A um pecador Mas ele não Está aqui Dizendo Que a lei De Moisés Não tem importância Porque ele diz assim Mas agora Sem lei Se manifestou A justiça De Deus Então Deus não depende Da lei Da sua obediência Nem da minha Para nos justificar Testemunhada Pela lei E pelos profetas Então veja A lei Tem uma função A lei de Moisés Tem uma função Não é Dar justiça Ao pecador Isso não tem como Porque se o pecador É contrário A lei Como que a lei Vai justificá-lo Isso é impossível Agora a lei Tem uma função Testemunhar Essa justificação Que recebemos De Deus Essa justiça Que recebemos De Deus Então longe De Paulo Abolir a lei De Moisés Os profetas Até porque Paulo diz Em 2 Timóteo 13, 15, 16 Que o antigo testamento Era a bíblia dele Então longe De abolir a lei Ele só mostra Que a lei Tem uma função Correta Ou seja A lei de Moisés Inclusive O aspecto moral Da lei Que se encontra Nos 10 mandamentos Não tem a função De justificar o crente Mas tem a função O que? De dar testemunho Dessa justificação Que Deus quer prover Então nenhuma Contradição aqui Entre a lei de Moisés E a graça Só analisarmos o texto Com atenção Tá? Seguimos a leitura Verso 22 Justiça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Ou seja Essa justiça Foi testemunhada Pela lei Pelos profetas A função da lei Dos profetas É testemunhar Ou seja Continuam válidos Porém A lei E os profetas Revelam Que a justiça Vem mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que? Creem Porque não Porque não Há distinção Pois todos Pecaram E carecem Ou precisam Necessitam Da glória De Deus Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus Então a justificação Que é ser Tornado justo Que é uma das primeiras Etapas do processo De salvação Ela ocorre Gratuitamente Pela graça De Deus E nós a obtemos Mediante a fé Veja uma outra coisa Importante A fé não nos justifica Quem nos justifica É Deus A fé é a mão Com a qual nós pegamos Este presente de Deus Que é a justificação E se é de graça É de graça Por exemplo Se eu dou um presente A você De aniversário E eu digo assim Olha Eu estou te dando Um presente de aniversário Mas o presente Custou 150 reais Isso é um presente? Isso é graça? Isso não é graça Eu estou cobrando Pelo presente Da mesma forma Seria se Deus Ao dar a salvação Pela graça Exigisse também As obras Olha Eu estou te salvando Pela graça Mas veja Para você conseguir isso Eu quero que você Tenha obras Para você receber A justificação Eu quero que você Tenha obras Aí não segue a graça Até por isso que Paulo diz Que a função da lei E dos profetas É nos mostrar a graça E não Dar-nos justiça Ou justificação Ou perdão Tá? Agora você pode estar se perguntando Mas Leandro Onde fica então O papel das obras? Não existe Querido internauta Uma contradição Entre fei obras Esta contradição É aparente E para quem não estuda O texto bíblico Corretamente Veja Em Romanos 4,14 Paulo diz Que se nós Fossemos salvos Pelas obras A fé Seria anulada Mas ao mesmo tempo Em Romanos 3,31 Ele diz Anulamos a lei Pela fé De maneira nenhuma Antes Confirmamos a lei E por que? Por que que somos salvos Pela graça E julgados Pelas obras Como diz Jesus Em Apocalipse 22,12 E em Mateus 16,27 Pelo seguinte As obras São Uma Externalização Uma materialização Da fé Simplesmente As obras Mostram Quem somos E se aceitamos A graça de Deus Então as obras Não são O meio Da nossa salvação Elas são O resultado De termos Sido salvos Por Cristo Então você vê Não há uma contradição Nós somos Perdoados Justificados Unicamente Pela fé Em Cristo Independente Das obras No momento Em que você Exerceu fé No sacrifício Substitutivo de Cristo E se apropriou dele Pela fé Você foi justificado Só que E quem aceita Jesus Que diz 2 Coríntios 5,17 Se torna Uma nova Criatura E neste processo De tornar-se Uma nova criatura A pessoa agora Vai para uma outra Fase da salvação Passou pela justificação Independente Das obras Vai para outra fase Da salvação Que é a santificação E aqui as obras Estão presentes Não como um meio De salvação Mas como resultado De um coração Justificado Perdoado Transformado Pela graça Entre os textos Que mostram Esse equilíbrio Nós poderíamos ler Efésios 2,8 a 10 Você pode ler Depois se quiser Mas eu quero mostrar Para você O que Paulo escreveu Na carta A Tito No capítulo 3 Versos 7 e 8 É importante Compreendermos Queridos Esse assunto De uma forma Correta Para que nós Não caiamos Nos extremos O primeiro extremo Bom Se eu sou salvo Pela graça Eu não tenho Relação alguma Com a lei Não preciso Obedecer a Deus Esse é um extremo O outro extremo Ah, eu sou salvo Pela graça E também Pelas obras Isso é o outro extremo Deus não se agrada De nenhum deles Tá O equilíbrio Encontra-se Solamente na cruz Quando você olha Para a cruz Você vê ali A graça E a lei A graça Por quê? Porque Cristo Morreu no seu E no meu lugar Sem nós pedirmos Sem nós merecermos A lei Porque Deus Castigou As nossas Transgressões Em Cristo Então a cruz Estude esse assunto A luz da cruz E você não vai ver Contradição alguma Tá Mas Tito Capítulo 3 Verso 7 e 8 Diz assim A fim de que Justificados Por graça Não por lei Por graça Nos tornemos Nos tornemos Seus herdeiros Segundo a esperança Da vida eterna Fiel a esta palavra E quero que No tocante a estas coisas Faças afirmação Confiadamente Para que os que tem Crido em Deus Sejam solícitos Na prática De boas Obras Estas coisas são excelentes E proveitosas Aos homens Você vê Como a graça E a lei São colocadas Por Paulo Cada uma No seu lugar E na sua função Não é? A graça Nos salva Nos justifica Ou seja Nos torna justos Nos perdoa A lei Será o resultado De uma vida De graça Porque quem recebe A graça Ele é transformado E vai se tornando Uma pessoa Cada vez melhor E nós vemos Em Hebreus 8.10 Que faz parte Do trabalho Do Espírito Santo Imprimir Escrever Os princípios De Deus No nosso coração Isso não significa Que você deixou De ser um pecador Quando aceitou A Jesus Você deixou De ser um pecadeiro O pecado Não é mais O seu estilo De vida Você Não vive Como antes Mas você Continua um pecador Porque você ainda Não foi liberto Da presença Do pecado Tá? Então Entenda isso Apegue-se a isso E Descanse Todos os dias Na certeza Do perdão Que você pode Receber Com a mão Chamada fé Apropriar-se dele E deixe E trabalhe Para que o Espírito Santo Efetue A sua obra De transformação Em você Porque as obras São a materialização Da fé Elas evidenciam Se a sua fé É operante Verdadeira Ou se é só Da boca Para fora Tá? Vamos indo aqui Para o final Agora vamos analisar Isaías 60 e 61 Esta análise Aqui já é mais Rápida De fazer E nos capítulos 60 e 61 Nós vemos aqui Coisas impressionantes Nós vemos Deus prometendo Libertação Ao povo de Israel Mas vemos também Deus prometendo Libertar Curar E salvar Pessoas Na primeira E na segunda Vinda de Cristo Mas mais especificamente Na primeira Vinda de Cristo Em Isaías 60 Deus Fala Do futuro Duradouro De Jerusalém Só que o Cumprimento Definitivo Desse futuro Duradouro Não será Com O Israel Literal Não será Com os judeus O cumprimento Futuro Futuro E definitivo Dessa restauração De Jerusalém Ocorrerá Na nova Jerusalém Na Jerusalém Lá de cima Como Paulo Diz Aqui Em Galtas 4 26 Veja que interessante A Bíblia mostra Que as profecias Deus estarou O seu povo Mas outras Profecias Partes das profecias Não se cumpriram Totalmente Com Israel Porque Israel Não foi fiel a Deus Porque há profecias Condicionais E incondicionais Há profecias Que para ocorrerem Há uma condição Uma resposta humana E há profecias Incondicionais Então como Israel Os Galatas O Israel De Deus E Galatas 4 26 Paulo diz assim Mas a Jerusalém Lá de cima É livre A qual é Nossa mãe Então a ênfase Dos autores bíblicos Neotestamentários É na Jerusalém De cima Hebreus 11 10 16 Nos mostram Que a esperança Dos judeus cristãos Nunca foi O restabelecimento De Jerusalém Aqui no nosso planeta A esperança deles Foi transferida Para a nova Jerusalém Não é? E nós podemos Ver isso Por exemplo Quando estudamos Apocalipse 21 1 a 27 Você vê Que esta promessa Em Isaías De uma restauração Futura E total E duradoura De Jerusalém Vai se cumprir Na nova Jerusalém Então leia O capítulo Isaías Capítulo 60 De Isaías Não é? E também Leia Apocalipse 21 Versos 1 a 7 E aqui eu quero mostrar Para você A relação Entre Isaías Que promete A futura E duradoura Restauração De Jerusalém Com aquilo que Ocorrerá No novo testamento Após a vinda De Cristo Então por exemplo No capítulo 60 Versos 17 A 19 Poderíamos ler O verso 20 Também Diz o seguinte Por bronze Trarei ouro Por ferro Eu trarei prata Por madeira Bronze E por pedras Ferro Ou seja Deus estava prometendo Prosperidade ao seu povo Farei da paz Farei da paz os seus inspetores E da tua justiça E da tua justiça os teus exatores Leandro O que são exatores? Aqui eu dou uma dica para você Se você não tiver um dicionário bíblico Pegue uma bíblia Numa outra versão Para você saber direitinho O que significa essa palavra Eu peguei aqui a nova versão transformadora Então você encontrou uma palavra aqui Exatores Leandro Eu não sei que palavra é essa Vá para uma tradução bíblica Literal Mas com uma linguagem Mais coloquial Como a nova versão internacional A nova versão transformadora E aqui a nova versão transformadora Nos explica Eu estou fazendo isso Para te dar uma dica Para você ter mais de uma tradução bíblica Para você saber o significado De alguns termos Que não são mais usados Na nossa língua portuguesa Com certa Com a frequência com que eram usados Então Aqui No versículo Dezenove Deus promete Na verdade No verso dezessete Deus promete Fazer Dar paz os seus inspetores E dar justiça Os seus exatores A nova versão transformadora Diz assim A violência desaparecerá De sua terra A desolação E a destruição Da guerra Chegarão ao fim A salvação A rodeará Com os muros Como os muros De uma cidade Vamos ler aqui então O verso dezessete Na nova versão transformadora Trocarei seu bronze Por ouro Seu ferro Por prata Sua madeira Por bronze E suas pedras Por ferro A paz Será o seu líder Então veja Ao invés de inspetor A palavra líder A paz Será o seu líder E a justiça Seu governante Então ao invés de exatores Governante Então Deus prometeu Isto Que o povo de Israel Viveria em meio A justiça Viveria em meio A paz E aí fica uma dica Tenha mais de uma tradução Bíblica Para quando você ver Alguns termos difíceis Você poder Recorrer a essa tradução Verso 18 Nunca mais se ouvirá Violência na tua terra De desolação Ou ruínas Nos teus limites Mas os teus muros Mas aos teus muros Chamarás salvação E as tuas portas Louvor Veja o verso 19 Nunca mais te servirá O sol Para a luz do dia Nem com o seu resplendor A lua te alumiará Mas o Senhor Será a tua luz Perpétua E o teu Deus A tua glória Isto aqui Não se cumpriu Com Israel literal Porque eles Não foram Fieis Na parte deles No pacto de salvação Mas vai se cumprir Com o Israel espiritual A igreja Não agora Na Jerusalém Aqui da terra Mas na nova Jerusalém Do céu E você vê isso Em Apocalipse 22 5 Então você veja Isaías vai profetizando Com muitos milênios De antecedência A restauração Definitiva De todo o povo De Deus De todas as épocas Só que na Jerusalém Celestial E Apocalipse 22 5 nos mostra Exatamente isso Que ali nós lemos Nos versos É 19 E também está No verso 20 Do livro Isaías O capítulo 60 Olha 22 5 Então já não haverá Noite Nem precisam eles De luz de candeia Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus Brilhará sobre eles E reinarão Pelos séculos Dos séculos Ou seja Aqui o texto mostra Que na cidade Da nova Jerusalém Nós não precisaríamos Da luz do sol Nem da lua Porque a luz Da glória de Deus Vai brilhar sobre nós Isso não indica Que Deus vai destruir O sol e a lua Eles terão ainda Uma função No planeta Mas na nova Jerusalém Não há necessidade Porque a glória de Deus Já é suficiente Então isso vai se cumprir Com o povo de Deus Após a segunda vinda De Cristo Vamos para o capítulo 61 O último capítulo Do nosso estudo Que é um capítulo Também de extrema importância Por quê? Porque aqui nos mostra Que viria Aquele Que seria O desejado De todas as nações Não apenas Israel Deus prometeu Que Israel Seria o desejado De todas as nações Para por meio Das bênçãos E da prosperidade E da presença De Deus Atrair Povos pagãos Até Deus Mas aqui fala Daquele Que realmente É o desejado De todas as nações No sentido De poder Salvar a todos Do poder Do pecado E da morte eterna Veja o que diz Isaías 61 Eu vou ler os versos 1 e 2 E aí nós vamos ver Na própria Bíblia A quem o profeta Isaías Está se referindo aqui O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar boas novas Aos quebrantados Enviou-me A curar os quebrantados De coração A proclamar Libertação Aos cativos E porem liberdade Os algemados E a pregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os que choram E a pôr Sobre os que Em cião Estão de luto Uma coroa Em vez de cinzas Óleo de alegria Em vez de pranto Veste de louvor Em vez de Espírito angustiado A fim de que se chamem Carvalhos De justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória Existe um termo Aqui no verso 1 Que é dito assim O Senhor Me ungiu Esta palavra Ungir Ela se refere A um Messias E quando nós vamos Para Lucas 4 16 a 21 Nós percebemos Que Jesus Nos mostra Que Isaías Não estava se referindo A ele mesmo Aqui A princípio parece Mas não é Em Lucas 4 16 a 21 Cristo leu Esse texto Esse trecho De Isaías Parte dele Eu vou te explicar O porquê E olha A quem Jesus aplicou Isaías 61 1 Ou seja Quem seria O ungido Que teria O Espírito Do Senhor Para curar Os quebrentados De coração E proclamar A liberdade A liberdade Aos cativos Vamos ver Lucas 4 16 a 21 Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado Na sinagoga Segundo seu costume E levantou-se Para ler Então lhe deram O livro do profeta Isaías Que é o que estamos Estudando durante Esse trimestre E abrindo o livro Achou o lugar Onde estava escrito Preste atenção Verso 18 O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu Para evangelizar Os pobres Enviou-me Para proclamar Libertação Aos cativos E restauração Da vista Aos cegos Para pôr Em liberdade Os oprimidos E apregoar O ano aceitável Do Senhor Tendo fechado O livro Verso 20 Devolveu Ao assistente E sentou-se E todos Na sinagoga Tinham os olhos Fitos nele Então Passou Jesus A dizer-lhes Hoje Se cumpriu A escritura Que acabais De ouvir Ou seja Aquele ungido Aquele Messias Prometido Em Isaías 61 1 e 2 É o próprio Cristo Na sua primeira vinda Cristo aplicou A ele mesmo Então você vê Que Cristo É ungido Que Cristo É aquele Apresentado No livro De Isaías Como aquele Que seria O salvador Da humanidade Agora No livro De Isaías 101 2 Fala também Do ano Aceitável Do Senhor O que que é isso? Se você ler Levítico 25 Verso 10 Você percebe Que existia No antigo Isaías Sobre a ordem De Deus Uma lei De que a cada 50 anos Qualquer pessoa Que tivesse vendido As suas propriedades Para alguém Por necessidade Qualquer pessoa Que tivesse Que se tornar Escrava Para pagar Contas Ou por necessidade Após O quinquagésimo Ano Que era chamado Ano do jubileu Todas as dívidas Eram perdoadas Então veja aqui Levítico 25 10 Santificareis O ano Quinquagésimo E proclamareis Liberdade Na terra A todos os seus moradores Ano de jubileu Você era Um ano de alegria Não é? E tornareis Cada um A sua possessão E cada um A sua família Então a cada 50 anos Havia um perdão Das dívidas E havia Grande júbilo Grande alegria Entre aqueles Perdoados Tá? Então era um ano Especial Do favor divino E quando Jesus Fala isso Né? Ele está dizendo O seguinte Que assim como Deus Através do ano Do jubileu Libertava Os cativos Os endividados Né? Jesus Por meio do seu ministério Libertaria Os cativos De satanás Os cativos Pela doença Os cativos Pelo mal Então Cristo Então Cristo Agora tem um detalhe Cristo não leu Na sua primeira Vinda Este trecho Que se encontra Em Isaías 61-2 Ele leu A pregoar O ano aceitável Do Senhor Ele leu até aqui Mas tem um outro Pedacinho do texto Que Cristo não fez questão De ler Ali em Lucas 4 16-21 E o dia Da vingança Do nosso Deus Por que que Cristo Não leu Essa pequena frase A resposta É simples O dia Da vingança É o dia Do juízo Então como é um evento Que está No futuro Cristo Não leu Aquele trecho Ele leu Até onde se referia A sua primeira Vinda Ele não leu O segundo trechinho Que se refere A sua segunda Vinda Na primeira Vinda Cristo Traria cura E libertação Por meio Do seu ministério Na segunda Vinda Ele trará Cura Libertação E Juízo Então pelo fato De o juízo Sendo um evento Futuro Cristo em Lucas 4 16-21 Não leu Aquele trechinho Final E o dia Da vingança Do nosso Deus E pra finalizar Você pode estar Pensando Leandro Mas por que que Deus usa Esta palavra Vingança Deus pode usar Esta palavra Várias vezes Na Bíblia Deus usa Esta palavra E por que Deus usa Esta palavra Relacionada Ao juízo Por exemplo Paulo Em primeira Tessalonicenses 5-15 Ele diz Que nós Não devemos Retribuir O mal Com o mal Mas O próprio Paulo Em segunda Timóteo 1-8 Diz que Deus virá Em vingança Tomará Vingança Contra os que Não conhecem Não obedecem Ao evangelho Isso não é Uma contradição Com o caráter Amoroso De Deus Porque onde Há o verdadeiro Amor Há a verdadeira Justiça Onde há a verdadeira Justiça Há amor Então o que Que acontece Por que que Deus usa A palavra Vingança Porque somente Deus Na infinita Sabedoria E misericórdia Dele Somente Deus O justo Juiz Como Abraão Disse Em Gênesis 18-25 Só Deus Pode trazer Justiça E vingança Na medida Certa O ser humano Não tem essa capacidade Por que que Deus Um dos motivos Pelos quais Deus estabeleceu A pena capital A pena de morte Nos dias de Israel Foi porque Eles puniam As pessoas Desproporcionalmente Então a pena capital Era uma forma De evitar Uma punição Desproporcional Ao crime Não torturar A pessoa Então unicamente Deus Ele pode trazer Justiça E vingança Na medida Certa E por que que não Há contradição Entre amor E justiça A resposta é simples A justiça Sem amor Se transforma Em tirania E o amor Sem justiça Se transforma Em libertinagem Se você quiser Conhecer A Deus Você não pode Simplesmente Conhecer Um aspecto Do seu caráter Tem pessoas Que só gostam De falar Que Deus É amor E tem outras E tem outras Pessoas Que só gostam De falar Que Deus É justiça Os dois grupos Estão errados Nós devemos Falar que Deus É amor Que Deus É justiça Que Deus É onisciente Que Ele É onipresente Nós devemos Destacar Todos os aspectos Do ser de Deus Tudo aquilo Que foi revelado A nós Eu espero Que esse estudo Tenha ajudado Você a entender Os capítulos 59 e 60 E parte do capítulo 61 de Isaías E na próxima semana Vamos estudar A última lição Do trimestre Sobre o livro De Isaías A renovação Do planeta Terra Que lição linda Essa lição Enche o nosso coração De esperança E de alegria De vivermos Num planeta Muito melhor Do que este No qual estamos Então você não pode Perder a última lição E eu peço Para você o seguinte Compartilhe Esse estudo Que fizemos Com outras pessoas Com amigos Com irmãos na fé Com irmãos E outras igrejas Para que O Youtube Perceba A relevância Desse conteúdo E quando ele percebe A relevância Ele manda Para mais pessoas Fazendo isso Você me ajuda A ensinar E a evangelizar Mais pessoas E a estudar A Bíblia Com mais pessoas Que já estão evangelizadas Tá bom? Muito obrigado Por sua confiança Obrigado por você Acompanhar o nosso estudo E vejo você então Na semana que vem No nosso último estudo Sobre o livro de Isaías Um abraço E até lá Um abraço